Olá, pessoal! Como você está se sentindo hoje? Hoje eu estou feliz. E, pessoal, como é o vento hoje? Muito bom! Hoje é cloudy, hoje está nublado. Guys, hoje nós vamos fazer algumas atividades, então abriam seu livro de prática na página 152. Então vamos fazer as atividades lá na página 152. Hoje nós vamos falar sobre as negações e as negações. Nós vamos falar sobre as negações e as contrações. Então isso nós vimos lá na nossa última aula de sexta-feira. Qualquer coisa, essa aula está gravada lá na plataforma do Pitá. Então, no primeiro exercício diz assim. Read the contractions below, then write the two words that make up the contraction. Então, é para nós lermos essas contrações e colocarmos do lado as duas palavrinhas que formam ela, que foram contraídas. Então, por exemplo, no primeiro nós temos aren't, que é uma contação de are not. Então nós vamos colocar essas duas palavrinhas, are not, aqui do lado, porque elas juntas nós contraímos e transformamos em aren't. To, can't. Então é só para colocar as duas palavrinhas que estão faltando. Next we have Combine the two bold words below to make a contraction. Don't forget to take out the missing letters and add the apostrophe in the correct spot. Então aqui é para nós combinarmos as palavras que estão em negrito ali em uma contração. Não esqueçam de colocar o apóstrofo e tirar as palavrinhas que precisarem para a contração ficar correta. Se não lembrarem, olhem lá na tabela. Então ele não devia agir como se ele fosse culpado. Então, não foi o que eles esperavam. Eu não consigo resolver o crime. Então, peguem essas palavrinhas e façam a nossa contração. Hey guys, that's it for today. See you on Tuesday.